Estava aqui quietinho, você veio mexer comigo Empina esse bumbum bem em cima de mim Empina, 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 te quero todo empinadinho Empina esse bumbum, 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 bumbum Empina, 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 te quero todo empinadinho Empina esse bumbum, 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 bumbum Mexendo o bumbum, empinando, 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 bumbum Estava aqui quietinho, você veio mexer comigo Empina esse bumbum bem em cima de mim Empina, 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 te quero todo empinadinho Empina esse bumbum, 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 bumbum Empina, 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 te quero todo empinadinho Empina esse bumbum, 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 bumbum Mexendo o bumbum, empinando, bumbum Mexendo o bumbum, empinando, bumbum Mexendo o bumbum, empinando, bumbum Mexendo o bumbum, empinando o bumbum Mexendo o bumbum